Fala pessoal, bom dia, aqui é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor E o nosso tema diário, tema que todo mundo gosta, todo mundo vem saber Se essa pessoa pensou em você, qual o sentimento dela e qual a atitude O que essa pessoa vai pensar Vai pensar o que essa pessoa pensou, o que a pessoa sentiu e o que ela vai fazer em relação a você Esse é o canal Enigma do Oriente, gente Quero lembrar você que se não combinar com a sua energia Faça uma tiragem particular, tá gente? Que aí com certeza vai combinar com você, tá bom? Peço também que vocês se inscrevam no nosso canal do Youtube De segunda a sexta-feira tem live lá, tá? Às 16 horas Aos sábados aqui no canal do Youtube Tem live também, gente Sábado, 16 horas no Youtube Lá no Instagram De segunda a sexta-feira tem live Às 16 horas E aos sábados aqui no Youtube Às 16 horas tem a nossa live, tá bom, gente? A live já é sucesso A galera tem participado, tá muito legal Eu quero agradecer a todo mundo que disponibiliza um tempo para poder colocar um comentário Você que compartilha, você que está ajudando o canal a crescer A minha gratidão a você, tá bom? Muita luz E desejo a você todo sucesso do mundo Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor, tá bom? Tá bom? Fiz três montinhos aqui Montinho número 3, pedrinha verde Montinho número 2, pedrinha Vai ser a preta hoje E o montinho número 1, tá? Vai ser a pedrinha branca O cristalzinho, entendeu, gente? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Faça a sua escolha Pensa, mentaliza a sua situação, gente Não faça escolha por fazer, não Mentaliza, leva a sério que dá resultado Tem ajudado bastante gente, tá? Eu vou dar prosseguimento para o vídeo não ficar cumprido O pessoal aqui que segue o canal já sabe, né? Que eu me preocupo com a pessoa Para a pessoa não ficar presa no vídeo Canal... Canal não, é Montinho número 1, pedrinha branca Gente, não esquenta não que é o cansaço É muito jogo de cartas diariamente, graças a Deus Vamos lá Para quem escolheu a opção número 1 Pensamento dessa pessoa No dia de hoje por você, tá? Sentimentos E qual vai ser a atitude dessa pessoa? Mentaliza aí, vamos ver A atitude dessa pessoa Bom, vamos lá Para quem escolheu a opção número 1 aqui Qual o sentimento dessa pessoa? Como essa pessoa pensa em você no dia de hoje? Essa pessoa É uma pessoa que não gosta de brigo E nem cobrança, tá? De necessária É uma pessoa Que ela não gosta dessas coisas Essa pessoa foge disso Essa pessoa entende Que é hora De dar uma mudança na vida dela É hora de Promover uma grande mudança Essa carta hoje Que saiu aqui Esse 8 de ouros Significa um recomeço, tá? Significa que é o momento da colheita Essa pessoa Na linha de pensamento hoje Ela acordou Decidida a mudar, tá? E eu vejo ele Ele ou ela Trabalhando para ter uma estrutura Ao seu lado O trabalho aqui é muito intenso Ela não vai deixar de trabalhar Eu vejo aqui sucesso Essa pessoa pensa muito Em te dar uma estabilidade, tá? Essa pessoa Ela entende a importância Que você tem na vida dela, tá gente? Tá muito positivo aqui Eu vejo essa pessoa Na linha de pensamento Ela tá querendo um recomeço Tá querendo um compromisso Tá querendo um noivado Um casamento Essa pessoa Ela tá entendendo Que você é o amor verdadeiro Da vida dela, tá? Eu vejo que essa pessoa Ela não vai medir esforço Para estar com você Provavelmente ela está sozinha, tá? Querendo encontrar alguém Esse alguém Só pode ser quem? Você, meu consulente Minha consulente Tá bom? Na linha de sentimento O que essa pessoa está sentindo Hoje em relação a você Ela tá com o coração apertado Tá com medo Porque ela tem bloqueios do passado Essa pessoa Andou por muito tempo Triste Sem saída E agora Que as coisas estão acontecendo Tá assustando ela Por que que tá assustando? Que nada dava certo Na vida dessa pessoa E agora Essa pessoa Ela se pegou Tá? Apaixonada por você Hoje Hoje Ela tá começando a entender Que ela está apaixonada por você Eu vejo essa pessoa Ela tá com uma energia Muito forte Você não sai do pensamento dela Ela pensa bastante em você, tá? Eu vejo aqui Uma movimentação Muito favorável Eu vejo essa pessoa Querendo promover Uma mudança Ela vai se aventurar Ela vai dar uma oportunidade Pra vocês, gente Tá muito forte aqui Essa pessoa Hoje Ela pensa em dar uma oportunidade Tá? Pra vocês Tá muito, muito forte isso Ela vem planejando, tá? Hoje Ela tá buscando uma compreensão Pra toda essa situação Aonde tá vindo ideias novas Tá bom? Essa pessoa hoje Tá muito equilibrada E ela tá fazendo Algum tipo de estratégia mental Pra poder ir até você Por quê? Ela vai te proporcionar Um novo início Ela quer um relacionamento Ela quer Ela quer ficar com você Ela quer entrar na sua vida Com muita clareza Ela tá usando muito O lado racional Tá? Ela vai vir com muita intensidade Tá, gente? Pode esperar que essa pessoa Vai te procurar Tá bom? Mas ela não vai chegar Apaixonadinha Ela vai vir Com muito Com o lado racional Mais forte Tá? Aqui vocês estão distantes Tá? Essa pessoa Ela não consegue Te esquecer Ela não consegue Tirar você da cabeça Entendeu? Ela vai reparar Tudo isso que aconteceu Porque ela Sabe Tá? Que você está No caminho dela Essa pessoa Essa pessoa aqui Tá te amando Gente Você não sai da mente dela Você tá perturbando a mente dela Dia e noite Opção número 2 Pedrinha preta Energia dessa pessoa Da pedrinha preta Na opção número 2 Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Segue a gente Nas redes sociais Basta escrever Enigma do Oriente Em qualquer rede Social Tá bom? Assim que você Escrever Enigma do Oriente Você com certeza Você vai achar O nosso canal Tá bom, gente? Vamos lá Aqui na opção Número 3 Como essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Essa pessoa Do número 3 Ela vem estudando Uma forma De ter um relacionamento Com você Ela não perdeu a esperança Ela vai trabalhar muito Pra essa relação Dar certo Eu vejo essa pessoa No momento Ela tá com muita insegurança De ter um recomeço Com você Tá? Por que essa insegurança? Porque ela não sabe Como você vai agir Entendeu? Essa pessoa Tem muito apego a você Ela não te esquece De jeito nenhum E isso assusta Muito ela Só que ela tem medo De chegar em você E você dar um fora Ela O que ela quer O que essa pessoa Tem pra te oferecer Na linha de pensamento? Ela quer te oferecer Uma estabilidade Ela quer Ela entende Que você é a concretização Do sonho dela Aqui eu vejo Que ela quer dar Ponto final Num ciclo Pra começar Um novo ciclo Com você E tudo dará Bem certo Gente Aqui eu vejo Uma estrutura familiar Eu vejo Uma estabilidade Aqui é a chance De um amor Muito forte Virar realidade Aqui é casamento Noivado É um compromisso Sério Tá bom? Qual a linha de sentimento? O que essa pessoa Está pensando no dia de hoje? Ela tem amor Eu vejo ela Com algumas dúvidas Por que ela tem dúvida? Ela não sabe Qual vai ser a sua reação Mas essa pessoa Tem amor Ela quer celebrar Com você Eu vejo que essa pessoa Largou alguém Pra estar com você Possivelmente Foi um triângulo amoroso Por longo tempo Mas essa pessoa Hoje está separada Na linha de sentimento Ela não tem mais nada Com essa pessoa Se ela te falou Que não tem nada Com a pessoa Pode acreditar nela Que ela não está mentindo Ela está afastada Pela mente de você Tá? Ela tem muito amor Se fosse depender do amor Ela já estaria com você Eu vejo uma movimentação favorável Eu vejo que vocês realmente Não estão perto um do outro Vocês estão distante Mas essa pessoa Vai te procurar Agora Que ela está sozinha Não tem ninguém Na vida dela Ela vai te procurar Ela está em processo De separação Ela se encontra triste Ela chora bastante Ela está rompendo Uma situação Pra começar Uma outra situação Com você Tá bom? Foi preciso ela fazer Uma escolha E a escolha Está sendo feita Por você Como ela vai agir? Essa pessoa Como eu falei Ela teve que escolher E ela escolheu você Por muito tempo Ela teve dúvida Agora não tem dúvida nenhuma Ela sabe o caminho Que vai seguir E na linha de sentimento O caminho que ela vai seguir É você Você que está aí me ouvindo Pode acender os fogos Pode continuar acendendo vela Que está dando certo Essa pessoa Realmente Ela descobriu A sua importância Tá bom? E ela vai superar Qualquer dificuldade Para estar com você Tá bom? Aqui está muito positivo Essa pessoa Com certeza aqui Era um triângulo amoroso Tá gente? Hoje essa pessoa Sabe realmente A sua importância Tá bom? Ou ela foi traída Ou ela traiu Eu sei que essa pessoa Eu sei que essa pessoa Ela vai recuperar A autoestima Ela vai curar o coração dela Para entrar em contato Com você Tá? E ela vai te surpreender Ela já tomou a decisão E ela não volta mais atrás Ela não volta para a pessoa Que ela estava A pessoa que ela quer agora É você Ok? Na linha de sentimento O que ela vai fazer? Bom Vamos lá Eu vejo essa pessoa Na linha de sentimento Essa pessoa vai se comunicar Com você Ela vai agir Tá gente? Pode ter certeza Que essa pessoa vai agir Uma pessoa que está apaixonada Ela vai promover Essa mudança Na vida de vocês Não é só na vida dela Na vida de vocês Ela vai mudar Tudo Tá bom? Pode esperar Que essa pessoa Vai se comunicar com você Ela vai mandar uma mensagem Tá? Aqui está muito positivo A opção número 2 Parabéns aí Para você Que escolheu a opção número 2 Claro que se não combinar Gente Com você Faça uma tiragem particular WhatsApp 21 98 77 83 83 83 86 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Bom Pedrinha verde Opção número 3 Como essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Segue a gente Lá no Instagram Enigma do Oriente Gente De segunda a sexta Tem live às 16 horas Ok? De segunda a sexta Tem live às 16 horas Tá? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Mentaliza a sua situação Aí Vamos ver gente Vamos ver O que essa pessoa Tem para te dizer Como ela pensou Em você O que ela sente Bom Aqui na opção número 3 Essa pessoa Pensa em você Fazendo planos De momentos felizes De fertilidade De celebração Essa pessoa Ela vai provocar Uma ocasião Inesperada Para chegar Para chegar até você Tá gente Eu vejo que vocês Têm uma amizade Dessa amizade Vai fluir Alguma coisa Chamada amor Eu vejo desejo Eu vejo amor Eu vejo essa pessoa Te desejando muito Aqui Ou ela vai viajar Para te ver Ou vai convidar você Para fazer uma viagem Você não sai Do pensamento dela Ela vê uma oportunidade De crescimento Nessa relação E ela planeja Agir Pode esperar Que essa pessoa Vai agir Tá A linha de pensamento Tá muito forte Eu vejo essa pessoa Ela está sozinha E ela vai lutar Para você Ela vai vir no racional No racional Que ela vai vir Na linha de sentimento Essa pessoa Tá com saudade De você Tá com saudade Daquelas recordações Onde vocês Ficavam conversando Ela recorda muito O tempo que vocês Ficavam conversando As palavras amigas Que você dava Os conselhos Entendeu E isso que Tá fazendo essa pessoa Entender que você É o amor da vida dela Ela quer ser feliz E ela vai te dar notícias Tá Tá muito positivo aqui Essa pessoa O que ela quer com você Ela quer mudar tudo Ela vê uma necessidade De mudar Toda essa situação Provavelmente Ela terminou um ciclo Aonde você Agora vai iniciar Um novo ciclo com ela O ciclo Não quer dizer Que ela esteja Com alguém não O ciclo De repente De ela estar sozinha O ciclo Das saídinhas Com a amiga Ela quer uma coisa Série agora Aonde Ela lembra de você Porque você é uma pessoa Que sempre Demonstrou pra ela Muita maturidade Uma pessoa Que ela pode confiar Você é o sonho Realizado dessa pessoa Você é leal A essa pessoa Leal e honesta E isso faz com que Ela pense em você Entendeu Por isso que eu vejo Ela se movimentando Na linha de sentimento Sentimento é muito forte Por você E o que acontece agora Como essa pessoa Vai agir Essa pessoa Presta bem atenção Ela está apaixonada Essa pessoa Ela não vai ficar parada Ela vai agir Eu vejo ação Eu vejo ela Levando pra você Uma grande possibilidade De vocês se encontrarem Saírem Ela vai buscar o equilíbrio Dessa situação Pra poder Ter você novamente Ela vai querer Uma segunda chance Uma flexibilidade De vários tipos De situações Aonde ela vai fazer De tudo pra te agradar Vai ser uma amizade colorida Vai começar Com uma amizade colorida Aonde daí Vai virar amor Vai virar paixão E aí já viu Aí vocês ficam juntinho Pra sempre Tá muito positivo aqui Essa pessoa Tá cheia de fogo Ela quer te encontrar Eu vejo encontro íntimos aqui Eu vejo que você Tá com tudo E não tá prosa Parabéns aí Tá Tá muito positivo Lembre-se Que pra tudo isso acontecer Pra essa energia Virar realidade Você tem sempre Que emanar Boas energias Pro universo Quando você Vibra coisas boas Coisas boas Acontece Entendeu Se acontece Acontece Pra todo mundo Por que Que não poderia Acontecer Pra você Então você Tem que entender Que você pode Tudo Você é o criador Do seu caminho Tá bom gente Esse é o canal Língua do Oriente Eu sou o Igor Eu desejo A todos vocês Muita felicidade E acredite Sempre no seu Maior potencial Você pode Tudo Gratidão